Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Passando nesta tarde de sábado, depois aí da leitura da letra de Fado Tropical de Chico Buarque, música que está tocando de fundo aí na voz do Marcos Assunção, quando ele participou do programa Senhor Brasil. E aqui o Almerinho, né? O Almero está sempre comigo. Ele aparece pouco aqui, de repente você está com saudade de ver ele. Está aqui, meu velho, ceguinho, banguela, surdo, mas carinhoso como sempre, né? Deixa o pai conversar aqui, vai lá. Passando por aqui bem rapidinho, porque é uma conversa do tempo da música, que é a Fado Tropical tocar e não quero levar mais que isso, tá? É esse o tempo que eu tenho para a gente poder conversar. Primeiramente, quero agradecer vocês, porque vocês estão aí se inscrevendo no canal, valorizando um pouco do nosso trabalho, fazendo com que ele seja conhecido, fazendo com que a poesia e a literatura sejam difundidas. Isso é importante demais. E agradeço demais a você que tem convidado também a outras pessoas a virem se juntar a nós aqui no Palavras. Segundo recado é que quero agradecer aqui publicamente ao Augusto, o livreiro, né? Um cara que descobriu por acaso aí o nosso canal há pouco tempo e que tem valorizado bastante o trabalho e já me enviou, né? Ontem recebi uma mensagem dele no meu WhatsApp. Primeiramente no Instagram, depois a gente trocou o WhatsApp e ele está me enviando um livro de presente que logo, logo vai estar aqui e a gente vai poder trabalhar mais poesias com vocês. A terceira coisa é que essa semana que vai entrar agora, a gente vai continuar com esse formato de um autor por semana, né? A gente sempre fazia cada dia um poema de um autor diferente, mas no início da pandemia a gente começou a focar em um autor apenas. Mas a semana vai ser a última, a gente vai voltar na semana que vem a fazer, na outra semana, na segunda semana de junho, a fazer vários autores para dar uma mesclada, para mostrar várias vozes da poesia nacional e mundial. E para essa semana eu vou trazer para vocês talvez a poesia mais simples que a gente tem no Brasil, mas de uma riqueza tão grande. Afinal de contas, nesse momento de pandemia, de quarentena, de confinamento em casa, a gente começa a dar valor às coisas simples, né? Por exemplo, o encontro, um abraço, sentar à mesa de um bar tranquilamente para conversar com alguém, para tomar uma cervejinha, um vinho, um suco, um café, né? Para poder sair tranquilamente para locais públicos, para praças sem nenhum problema, né? Pois é, agora a gente está vivendo essa parte difícil que é evitar aglomeração de pessoas. E essa simplicidade que a gente tem sentido tanto falta, né? Que a gente não valorizava. E essa semana, falando em simplicidade, talvez uma das autoras com a maior simplicidade na sua escrita, mas de um valor tão grande. E a gente vai valorizar, decidir fazer uma semana inteira com ela. Cora Coralina. Aí você vai dizer para mim, ah, mas existem outros autores que também retratam de uma maneira simples a vida e o cotidiano. Tem, com certeza tem. Manoel de Barros é um, né? Que a gente tem essa simplicidade toda na sua poesia. Mas eu creio que Cora Coralina é... É Cora Coralina, né? A poesia dela, a simplicidade dela é fantástica. A poesia dela tem um gosto de doce de abóbora com coco. Então é isso. Então essa semana, que vai entrar aí a partir de segunda, a gente vai se encontrar com esta grande Cora Coralina, com alguns dos poemas que a gente encontra aqui em Vintende, Cobre, Meias, Confissões e Aninha, publicado pela Global Editora. Vai ser com ela. E por último, nosso tempo está encerrando, a música Fábio Tropical está acabando. Eu quero saber como que vocês estão. responde para mim aqui nos comentários, o que você tem lido, o que você tem ouvido, o que você tem assistido, o que você tem feito, tá? Porque vai ser bem importante para a gente saber como que você está. Eu quero que você me diga o que você está fazendo. Eu, particularmente, além da poesia, não tenho lido nada. Está difícil me concentrar em a leitura de um livro em específico. Até tentei, mas não está dando. Mas a poesia, diariamente, essa faz parte. É como uma oração diária. Então a gente tem lido poesia para acalmar o espírito, escutado muita música e desligado um pouco das notícias que acontecem ao mundo. Procuro assistir uma vez por dia só a jornal. A música acabou e a gente vai encerrar por aqui também o vídeo. Responda para mim, então, aqui o que você tem feito e convide outras pessoas para conhecer essa nossa casa que semana que vem, segunda-feira, a gente vai se encontrar com Cora Coralina. Fique bem, fique em casa, e até segunda.